A Doniei simplesmente não para, agora lançou essas cartinhas aí, Ultimate Disna... Disna... Calma, calma, Dinastias, Disnatias, Disna... Caramba, mano, travou aqui. Essas cartinhas aí tem icons e tem cartinhas também que não são icons especiais. Cara, toda semana ela tá vindo, foi um evento fortíssimo, né? E o evento dessa semana tem ali a parada dos traços de família, então tem o Maldini Pai Icon e tem o Maldini Filho ali, a cartinha dele também especial, bem da hora. Vamos caçar, é óbvio, né? Não tem por que não caçar. Aqui temos os capitães, eu vou pegar, temos já o primeiro Icon aqui, né, velho? Mas vai me ocupar minha ponta esquerda? Eu vou de debinha, só pra deixar a ponta lá livre, porque eu acho que pode vir coisa melhor. No ataque a gente se deu mal, né? No ataque a gente se deu mal, então eu vou pegar esse carequinha só porque é careca. Já agora na ponta esquerda mesmo. Era melhor ter pegado aquele Icon lá. Já tô vendo que a gente vai ter que montar um outro time, esse aqui começou daquele jeito. Opa! Ó, bons jogadores, bons jogadores, vários especiais diferentes, vamos de figo, hein? Por enquanto os novos Icons não chegou aqui ainda, não apareceu. Merino, Merino é bom jogador. Outro meio campo central. E a gente conseguiu o record de Icons nosso, né? Que foram 5 Icons em um time só. E agora a gente quer bater esse record. Olha esse zagueiro aqui, mano, essa zagueira na verdade, né? Que isso, hein? 89, corre bem, tem uma defesa absurda. E tem um playstyle plus aqui de antecipação, baita jogadora. Agora o momento patrocinador, mas é para maiores de 18 anos. Se você não tem 18 anos ainda, você tem que pular essa parte. Vem comigo. Então aqui então com Crash 2, jogo do foguetinho. Botei 2k, eu tava ali com 7,215. Basicamente eu tenho que parar antes do foguetinho explodir. Só isso, tá? Perdemos aqui. E lembre-se, muita atenção. Rapaziada, o foco aqui é entretenimento. Você pode ganhar, você pode perder. Você tem que ter responsabilidade aqui no negócio. Vamos embora. Botei mais 2k, meu total caiu bastante. E vai subindo aí o nosso foguetinho da galera, vai. Vai, foguetinho. Lembrando que agora na plataforma aqui na Blaze você pode jogar com apenas 1 real. Já tá em 2x. Se fizer um 3x, eu acho que eu saio correndo feliz, mano. 3x, será? Faz um pouquinho então, vai. Tô confiando demais nesse foguetinho. Bora, foguetinho. 4x, velho. 4x. Ah! É, viu? Eu tô falando, tem que ficar ligado. Tem que ter responsabilidade, tem que pensar que você pode perder, você pode ganhar, pode acontecer aqui. Tudo. Vambora. Botei mais 2k, meu total foi lá pra baixo. Agora eu não sei se vai subir tanto assim, cara. Eu acho que eu vou ter que fazer umas duas jogadas pra recuperar. Vamos lá. Passamos da 2x. O foguetinho segue subindo. Vai embora, foguetinho. Vai embora. 3x. Boa. Tá indo aí. Será que ele passa do 4x? Passou. Eu tô deixando demais, eu acho. Caramba, mano, olha isso. Que beleza. Bom, saí. Ele continuou, eu ganhei 15.080, né? Comecei com 7, terminamos com 16.295. O foguete tá lá ainda, tá rolando, mas eu fiquei nervoso e decidi sair. E lembrando vocês que dá pra depositar aqui via Pix na plataforma. Se você usar o cupom LUC, você ganha um bônus de boas-vindas de até mil reais para jogar nos jogos originais da Blaze. Mas lembre-se, sempre muita responsabilidade, beleza? Mas tô achando o time bem abaixo. Tava vindo cartinha... Opa, opa! Chegou o primeiro. Chegou o primeiro aqui, ó. É Dinastie. Pronto. Dinastias Ultimate. Agora não vou falar mais errado. Eu acho. Dinastias Ultimate. Timber é o primeiro representante desse desafio, desse evento, na verdade. Ele vem com dedicação alta no ataque e na defesa. 86 de classificação geral, tá? E ele tem aqui o Play Style Plus de carrinho limpo. E tem um ritmo invejável. É, o primeiro chegou. Chegou pra ser titular aqui do nosso time. Mas aí, com que é bom nada, hein? Opa, o segundo. Theo Hernandes. Caraca, que cartinha. Da hora, velho. Dedicação alta no ataque. Ele tem quatro de fintas. Olha só isso aqui, tá? Ele tem aqui, ó, de veloz. Pé de vento, né? Pé de vento. E, mano, o ritmo dele é 95. É uma cartinha tão forte. Ele tem quase tudo acima de 80 já. Só faltou finalização. Dinastia Ultimate. Tá vindo pra Torain. Na direita, vamos. Aqui não veio nenhum Dinastia, mas temos aqui o Dodô. Boa carta, né? Do brasileiro. Tinha um Araújo também, mas foi de Dodô. E no gol... Merino. É Ramiro, na verdade, né? O Merino está aqui no meio campo. Cara, melhorou bastante na zaga. A gente precisa reformar o nosso meio campo e nosso ataque de preferência. Goleiro reserva, a gente já tá ok. Vai, pega esse cara aqui mesmo. A gente tem 84 ali no time titular. Frimpon. Esse cara tá em todas. É impressionante, né? E aí? Rouba a vaga do Dodô? Vamos botar ele titular. Opa, opa, opa. Outro que aparece sempre, né? O Robertson. Vai ser reserva do Theo hoje. Hum... Pera lá, pera lá, hein? Olha quem está aqui. O Mito Ginola. Playstyle Plus aqui de técnica. 5 barra 5. A gente pode usar ele de meio campo ofensivo, atacante e ponto esquerdo. E tem essa Icon também que é brabinha, hein? Mas eu vou pegar ele com certeza. E por enquanto ele vai ser o nosso ponto esquerdo. Cara, eu queria um Icon de dinastia. Só isso. Vai pedir muito? Um Iconzinho de dinastia? Deixa eu ver. Torreira faz meio campo central? Faz, hein? Se bem que ele é... Não, não. E agora? Quem eu pego? Vamos pegar essa jogadora mesmo. Cruyff chegou pra abalar o meu coração. E mano, eu deixei passar batido ali o Mbappé, né? Tudo bem que eu ia de Cruyff, acho que qualquer forma. Mas aquele Mbappé ali é muito apelão. Uh, Belyhan. Belyhan. Cartinha boa do Belyhan. Joga de meio campo central e vem ser titular no nosso time. A Debin agora que vai pegar o famoso banco. Cara, só queria um Iconzinho de dinastia. Só um. Sommer no gol ia ajudar, hein? Tem um N com o Q também, mas eu acho que vamos de Sommer. Tudo bem que a gente perde em trozamento. Deixa o Sommer aí por enquanto. Cara, esse maluco também aparece direto, né, velho? Ó, Kimi e Jaê. Fala dele. Vou pegar ele. Eu acho que não tive a sorte de tirar um Icon de dinastia. Temos agora o Di Maria aqui também. Mas o time ficou bom, né? No final das contas. Hum, Rafa. E vamos fechar com quem? Benzema ainda apareceu aqui pra dar o ar da graça, né? Cara, o negócio é o seguinte, hein? Não é um time descartável, né? Já que a gente tem duas cartinhas aqui. Dinastias, Ultimate, a gente vai testar. Theo e o Timber, né? E o ataque ficou bom. Mas eu me arrependi de não ter pego o Mbappé. Porque o Mbappé é muito apelão. Por mais que esse Cruyff também seja apelão. Vamos pegar o treinador, vai. Nenhum treinador me ajudou, cara. Eita, beleza, né? Deixa eu ver quem eu escolho, então. Pegar o argentino aqui, Martínez. Acho que o nosso meio campo também não ficou tão bom assim. Essa é a verdade. O time do adversário tem o Ronaldinho Gaúcho, né? Mas pelo que eu vi, não teve nenhum jogador ali... Novo. Desse último evento. Olha o Fripongzinho já roubando bem Figo. Cruyffzinho. Ai, ai, ai. Voltou pra ele. Olha o Cruyff. Olha o Cruyff. Escondeu a bola. Olha o Cruyff. Olha o Cruyff. Se merecia, mano. Boa antecipação pra ler a jogada e cortar o... Boa jogada. Dinolá. Ai, 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 mano. Mano, até o apelão, tá? Salah botou do lado dele. Não deu pro Salah, não. Boa jogada. Ô, Fripongzinho. Escapou bem. Fez a finta. Cruyff. Ai, bateu em cima do goleiro. Figo brigou. Cruyff. O que eu tô fazendo na minha vida, mano? Eu não quero fazer gol só assim agora. Meu dedo automaticamente fez isso. Ronaldinho, Ronaldinho. Olha isso. Quase tomamos. Ai, tomamos. Na trave. O time piorou bastante, cara. A gente começou bem. Deu uma piorada legal, hein? Que bolão do Merino. Ó, o Cruyff. Agora, Cruyff. Agora, Cruyff. Finalmente. 1x0. Esse Cruyff também é brabo, mano. É muito apelãozinho. Ó, o Ronaldinho. Hum, tomamos. O Ronaldinho tá fazendo o que ele quer ali, hein? O Fripongzinho tá passando o aperto pro Ronaldinho. Ó, o Cruyff. Ó, o Cruyff. Ó, o Cruyff. De novo. 2x1. Cruyff jogando muito. O cara botou o Eusébio. Você tinha o Eusébio no banco? Deixou no chão. Que isso? Foi aquilo. Boa bola. Boa bola. Ai, perdeu o Ginola. Ó, o Cruyff. Ai, mano. Na hora que ia chutar, ele travou ali. O Ginola também tá jogando bem. O Cruyff. Pegou o Teresté, hein? Cruzamento. Uh, pegou, velho. Pegou. Chance de contra-ataque. Tô de olho. Olha a zebra aí, hein? Boa, goleiro. Vai o Cruyff. Olha a galera gritando. Tem que bater. Fez a finta. Ah, eu tô segurando demais a bola, mano. Eu tô segurando demais a bola. Podia ter chutado. Deixou no chão primeiro. Vai o Cruyff. Ah, de novo. De novo. De novo. Cuidado. 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 Isso. Ficou bola, hein? Vai, figuinho. Vai, figuinho. Ai, pegou o zagueiro. Final de jogo. Acabamos vencendo por 2 a 1. Foi um jogo pegado. Foi um jogo pegado, mas... Perdemos muito gol também, que eu queria driblar o tempo todo, né? Ou fazer a cavadinha. Cara, a parada é o seguinte, hein? Gostei desse evento também. Os últimos eventos, todos eles, acho, foram legais, né? Cartinhas de apelonas de cara. E aí tá, tipo assim, mandando as cartas brabas. Não consegui nenhum Icon Dinastia, mas veio dois aí que eu testei e curti. Theo Hernandes. Destaque. Timber bom também. Mas o Theo Hernandes aqui, disparado, muito bom. E agora vamos atrás dos icons, beleza? Então já deixa o like aí e até o próximo vídeo.